A Generali vive um momento muito especial. A companhia está completando 90 anos e comemorou essa marca em grande estilo para os corretores no 19º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros. Em Foz do Iguaçu, Paraná, entre os dias 8 e 10 de outubro, a companhia trouxe para o evento um aconchegante espaço lounge, o que foi uma excelente oportunidade para receber os corretores de seguros. Antes de mais nada, queria agradecer a todos os corretores que têm nos prestigiado, parabenizar o Sincor Paraná pelo belíssimo encontro que está promovendo, público fantástico, cerca de 5 mil corretores. O evento ser aqui no sul do país me deixa muito faceiro, porque eu recentemente assumi o desafio de atender Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, hoje, sou responsável pelo sul todo e é muito gratificante ver um evento na nossa região com a presença maciça dos corretores. Com certeza, os corretores já passaram aqui, nos prestigiaram, já conseguimos trocar muitas informações, novidades. Agora, no dia 19 próximo, a gente vai lançar muitas novidades na carteira de automóvel. Nossa intenção realmente é massificar, beneficiar e favorecer os nossos corretores parceiros. E a gente está nessa linha e sendo reconhecido pelos parceiros e fazendo realmente acontecer a nossa intenção aqui no Brasil. Nos passos da Generale, os corretores puderam estar mais costos dos diretores da companhia, tirando dúvidas, fazendo relacionamento e conhecendo os novos produtos da Generale. O evento é de suma importância para também divulgarmos os 90 anos da Generale, não é? E muitas novidades que estamos tendo na carteira de automóvel, principalmente na questão tarifária. A gente se vem investindo maciçamente nas reformulações internas e agora estamos trazendo uma nova tarifa no automóvel, muito mais competitiva também para essa região. A gente se vem investindo, muito mais competitiva também para a gente. A gente se vem investindo, muito mais competitiva também para essa região. A gente se vem investindo, muito mais competitiva também para a gente. Um programa, eu também se vem investindo, muito mais competitiva também para a gente.